Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdinho Moria Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês que vão estar assistindo este vídeo, visualizando. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus. No vídeo de hoje, eu quero estar compartilhando com vocês a limpeza que nós estamos fazendo aqui no jardim, podando, retirando, né? E está ficando muito bom, nós estamos gostando bastante. Quem está fazendo a limpeza sou eu e o meu esposo Galdinho. Mas antes, né? Vamos continuar sendo abençoados com a palavra de Deus, que é ela que nos fortalece e que nos faz todas as manhãs sermos renovados e abençoados por Deus. Provérbios 15, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Gente, como nós precisamos ter sempre, por pior que seja a situação que nós estivermos passando, mas ter um coração voltado para Deus, um coração grato a Deus. Porque os dias maus vêm, mas eles passam e Deus nos dá vitória. Que vocês mediquem nesta palavra de Provérbios 15, 15. Então, gente, olha, meu esposo já limpou aqui, olha, a palmeira areca, eu fui podando as alamandas, também fizemos umas podas, né? Nas Dracena, olha aqui, as alamandas. Olha, gente, geralmente todos os anos a gente deixa assim, e vocês veem nos vídeos que eu tenho aí mostrando, elas floridas. Quanto mais a gente faz poda radical, mais as alamandas crescem. Olha, esta parte aqui debaixo, né? Já limpamos quase tudo. Ah, podei também. Este aqui foi a primeira vez que eu podei, gente. Aquela fruta gabirola. Olha, eu gostei bastante, né? Ontem foi domingo, mas o meu esposo rastelou assim mesmo. Eu também podei um pouco, porque nós não estamos saindo, né? Então, a gente fica fazendo a manutenção aqui na chácara. Olha, aqui ainda falta eu podar, né? Esta, que eu podei a outra lá, esta árvore pingo de ouro. Olha, vou rodar ela, deixar ela assim bem aqui embaixo para ela vir com brotação novas. Que também ela está até doente, olha. E aqui, do lado de cima, né? Hoje é segunda-feira, dia 21. Olha, gente, as alamandas que eu podei. Olha quantas mudas saindo daqui. Fora as que o meu esposo já levou lá para cima. Para secar, né? E depois a gente queima. Mas eu faço também um pouco de mudas. Já retirei algumas, né? Eu tenho algumas amigas que querem. Então, eu estou retirando. Olha para vocês mesmo. Olha aqui a carriola cheia. Olha aqui. Gente, o vídeo está assim. Trêmulo que eu estou andando aqui na rua dentro da chácara, né? Para estar mostrando para vocês. Olha como dá para ver mais as outras plantas, né? Este ano, as nossas alamandas aqui, nós vamos estar sempre podando. Eu não vou deixar ela assim, aí se espalhar muito, né? Porque os galhos, ela é uma planta trepadeira. E onde tem árvore, ela vai subindo, vai se agarrando nas outras plantas. E os seus galhos vão subindo. Olha aqui. Eu estou chegando aqui perto do portão. Aqui para a rua. Aqui do lado de baixo também, desse outro lado, né? Do jardim. Eu tenho mais alamandas. E eu já podei. Agora meu esposo está retirando. Olha, gente. Este é o que eu falo. É o trabalho que a gente tem na chácara. A gente planta, cuida, cresce. Aí precisamos podar, retirar, limpar. Mas é um trabalho, assim, muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus. Porque esta chácara, gente, era um sonho. E este sonho foi realizado. E olha aqui para vocês verem que linda que está. Essa daqui, bem grande, né? Eu tenho três delas. Eu gosto, assim, bastante de fazer esse trabalho. Eu tenho prazer. Olha, aqui do lado de cima ainda falta a gente limpar essas palmeiras areca. Tem mais quatro ali do lado de baixo também, que precisamos limpar. A gente retira todas as folhas velhas. Olha. Olha como elas estão. Olha. Todas precisando de limpeza. E como eu já falei para vocês aqui, é um pouco, assim, complicado para a gente estar vendo pessoas para estar fazendo esse trabalho. E nós vimos que a gente fazendo, eu percebo que fica melhor o trabalho. E a gente ama planta, né? Então, eu falo assim, a gente faz com mais carinho. E também nós não estamos recebendo estranhos aqui, né? Então, a gente acaba fazendo. Olha como meus coqueiros cresceram bastante. Olha que lindo que eles estão. Olha. É o que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Mais um pouco do nosso trabalho aqui na chacra. Manutenção. Você que tem o sonho de ter uma chacra, né? Vai aí já se preparando. Que logo Deus vai realizar esse teu sonho. Você também vai ter bastante trabalho na sua chacra. Você vai plantar bastante. Você vai colher. Você vai podar. Você vai limpar. Você vai assim. Nossa, gente. Ter uma diversão. Porque para nós é uma diversão. E eu agradeço a todos que vão estar assistindo. Se você não é inscrito no canal, gostou do vídeo, se inscreva. Deixe ali, né? O seu joinha, né? Você gostou. Deixe o seu like. Que ajuda bastante o canal. E eu continuo dizendo para vocês, gente. Não desista de nenhum dos seus sonhos. Por mais difícil que seja. Continua confiando, crendo que Deus é fiel para realizar. E a parte que cabe cada um de nós fazer, nós vamos estar fazendo. Porque os nossos sonhos, Deus, Ele sonhou primeiro. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Vamos lá.